Pronto! Olá, estudantes do Goiás Tech! Sejam bem-vindos a mais esta aula. Eu sou Nubia Pontes, a sua professora de Biologia, e esta é uma aula elaborada para você estudante da primeira série do Ensino Médio, aqui do nosso Goiás Tech. E aí, o que temos para hoje? O tema da nossa aula pode ser respiração celular. Por que eu digo pode ser? Porque vocês estão vindo aí de outras duas aulas que orientaram vocês sobre a possibilidade do desenvolvimento de alguns projetos aí em sala de aula ou na escola. Então, só relembrando aqui que estas aulas, elas estão elaboradas em torno desta habilidade específica e desse objetivo de aprendizagem, né? Que pede aí a compreensão dos processos energéticos celulares. E aqui, especificamente, estamos tratando da fermentação. Ativando aqui a canetinha, né? Para marcar para vocês. Fermentação, que é o processo que estamos focando nestas aulas. Então, só relembrando aí o que tratamos, né? Na aula anterior, eu pedi aí para vocês assistirem ao vídeo A Transformação do Leite em Iogurte, Experiência mais Receita do Canal Manual do Mundo. Você encontra no YouTube, neste link, tá? Que provavelmente os professores já passaram para vocês. E pedi para que vocês, após o vídeo, fizessem uma discussão sobre o que foi apresentado com base nestas questões, né? De qual tipo de fermentação trata o vídeo. Espero que vocês tenham percebido que se tratava de fermentação lática, né? Uma fermentação diferente da anterior que a gente viu, que era alcoólica. Pesquise e explique como ocorre esse tipo de fermentação, citando suas etapas, reagentes e produtos, né? Só trazendo aqui um resumo, né? Você sabe que, nesse tipo de fermentação, os micro-organismos envolvidos, nesse caso aqui, bactérias, né? Que estão presentes ali no leite, vão transformar o açúcar do leite em matéria energética, para elas é em energia, né? E vai produzir ácido lático, né? Então, é um dos produtos aí, resultantes desse tipo de fermentação. Questão número 3. Qual atitude mostrada no vídeo poderia causar uma contaminação no leite? Qual seria a consequência, né? Então, vocês sabem que, ao se tentar fazer coalhada, pode ser que a coalhada, o leite não vire coalhada e que estrague, né? Mas por que que isso pode acontecer? Vocês pesquisaram e descobriram, né? Que existem outras bactérias que vão atuar ali na decomposição do leite, estragando. Então, ele não vira coalhada. Não é produzido ali o ácido lático por aquelas bactérias de interesse, né? Os lactobacilos. E aí, acontece outra coisa. Aquele leite estraga e não pode ser consumido. Teve uma atitude ali no vídeo, que vocês puderam reparar, né? Que pode ser que poderia contaminar, né? Você poderia fazer de uma outra forma. O próprio autor do vídeo diz, né? Você precisa medir a temperatura do leite. Mas é uma temperatura que ela... Você pode testá-la na falta de um termômetro com o seu dedo, né? Mas o nosso dedo, ele traz ali inúmeros micro-organismos e contaminantes, né? Então, dependendo de quem colocou a mão ali, aquele leite estraga ao invés de se transformar em coalhada. E aí, vocês também pesquisaram por que a coalhada é azeda, né? Isso tem relação ali com o ácido lático produzido pelos micro-organismos. E do que se precisa para fazer coalhada? Seria possível desenvolver esse projeto na escola? É uma pergunta semelhante à que eu fiz na aula anterior ainda, né? Sobre o pão. Seria possível fazer pão na escola? Qual o objetivo dessas duas atividades? Ambas servem para que vocês verifiquem na prática como que ocorre o processo de fermentação. Ou alcoólica, no caso da massa do pão, ou lática, no caso da produção da coalhada. Posso fazer outros tipos de receita, bolo? Não, pessoal. O objetivo, ele é esse, tá? Então, se você precisa verificar a ação da fermentação, que está lá no fermento biológico, que é composto por leveduras, na massa do pão, resultando ali na produção de gás carbônico, que resulta ali no crescimento da massa, né? Tudo isso aí tem um motivo, tem um porquê, tem um objetivo didático-pedagógico bem definido, tá? Você trocar isso por fazer bolo, por exemplo, não tem sentido nesse contexto, tá? Mesmo porque o fazer bolo com fermento que é químico, né? Que nem fermento de verdade é, a gente só dá esse nome, né? Porque vai fazer crescer ali o bolo depois que ele é colocado dentro do forno, né? Então, não tem relação com esse fenômeno, esse processo metabólico que nós estamos estudando, biológico, que é a fermentação, tá? Então, é isso, ou é coalhada ou é produção de bolo. Não dá pra fazer nenhum dos dois aí na sua escola, não tem problema, tá? Porque eu já vou deixar aqui uma atividade que você pode realizar aí, que é, ou você faz o desenvolvimento aí dos projetos que eu já citei, ou você assiste ao vídeo intitulado uma explosão de energia, mitocôndrias, produzido pelo canal Nerdologia Ensina 02, que você encontra lá no YouTube, neste link. Esse link já foi enviado para os seus professores mediadores, e se o caso da sua turma for esse de fazer essa atividade, ele já vai organizar aí pra que vocês assistam a esse vídeo. E qual que é a atividade? Vocês, depois de assistirem ao vídeo, vão pesquisar e vão escrever as semelhanças e diferenças entre os processos de respiração celular aeróbia e a fermentação. Esse trabalho pode ser feito individualmente ou em duplas. Então, para melhorar aqui a visualização, eu deixo aí anexado nos slides, para facilitar também para os professores mediadores. O vídeo está anexado aí nos slides, que eles recebem pelo nosso Google Sala de Aula. E o comando da atividade na sequência, que eu já vou deixar aqui na tela, se for o caso da sua turma fazer essa atividade proposta aqui agora, sobre o vídeo. Certo? Então, temos três possibilidades para hoje. o desenvolvimento do projeto em torno da fermentação alcoólica, que seria a produção de pão, a produção de coalhada, né? Para você verificar aí a ocorrência da fermentação lática. Ou, se não for possível, a realização dessa atividade em sala de aula, assistindo ao vídeo e fazendo aí o que a comanda da atividade está pedindo. Ok, pessoal? Então, eu encerro aqui a minha explicação para abrir espaço aí para vocês, desenvolverem o que for necessário. E a gente se encontra numa próxima aula. Até lá! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho